Olá pessoal, boa noite a todos que nos acompanham no Face e também no YouTube, eu também estou ao vivo aqui em cima no Instagram, boa noite a todo mundo que nos acompanha nas nossas redes. Vou dar só alguns segundinhos para o pessoal poder entrar, receber a notificação de que nós estamos ao vivo, para começar a fazer esse diálogo com vocês, porque hoje foi um dia muito importante da conjuntura brasileira, principalmente com a manifestação antifascista na Avenida Paulista, que reuniu muita gente, principalmente as torcidas organizadas, que foram quem organizaram e convocaram a mobilização no dia de hoje. E vocês podem ver agora nas redes sociais a reação dos fascistas que estão há semanas, na verdade já estão há meses, provocando a população brasileira, indo numa ofensiva e numa escalada autoritária no Brasil. A gente sabe, o Bolsonaro colocou a população brasileira nessa situação limite em que nós nos encontramos, porque não quis pagar o auxílio emergencial quando nós fizemos finalmente a conquista no Congresso Nacional do auxílio emergencial até hoje, a milhões de pessoas que estão na fila sem receber e, portanto, sem conseguir garantir o seu direito ao isolamento social. É um descaso gigantesco com empresários e pequenos comerciantes, que hoje representam 60% das vagas no mercado de trabalho no Brasil. São pessoas que estão à beira da falência, que podem quase quebrar e, por isso, também pressionam seus prefeitos a abrirem, enfim, o comércio, a desrespeitarem o isolamento e a quarentena, porque estão completamente amíngua, sem saber como vão pagar suas contas. E são esses trabalhadores, principalmente, desses locais que estão hoje sofrendo e desesperados. E também existe um descaso sanitário generalizado, quando, desde o início, o Bolsonaro disse que era bobagem, que era brincadeirinha, que era só uma gripezinha. E hoje são quase 20 mil pessoas mortas no Brasil por Covid-19. Então, a população está morrendo de fome, a população está morrendo de vírus, está ficando desempregada, está perdendo renda, está vendo os seus familiares morrerem, quando não de vírus, também pela ação da polícia, que é uma polícia racista. O que a gente viu na semana passada com o menino Matheus, ou estão com o menino João Pedro, que foram assassinados, são cenas que se repetem no mundo inteiro, como agora esse levante poderosíssimo nos Estados Unidos contra o racismo, contra o assassinato do George Floyd, que foi assassinado por um policial, até ficar completamente sem ar, sendo filmado, à luz do dia, ao vivo, as pessoas acompanhando. Essa é uma realidade também muito presente nas periferias do Brasil contra a população negra. Então, é evidente que a gente está numa situação muito limite, e que o Brasil é praticamente uma panela de pressão e que existia muita vontade de muitos setores de darem uma resposta à altura a essa situação tão grave, contando com os quase 30 mil pessoas que hoje no Brasil já faleceram por Covid-19. Por isso que eu estive junto com outros militantes do PSOL no início do ato, apoiando a sua realização, apoiando os organizadores do ato. Não porque eu acho que é importante fazer um estímulo ao fim do isolamento social, muito pelo contrário, mas porque aquelas pessoas que estavam ali não conseguem fazer o isolamento social, porque o governo Bolsonaro não dá condições para que elas possam ficar em casa, protegendo a sua saúde e protegendo os seus familiares. Na cidade de São Paulo, o ápice do isolamento social que nós tivemos até hoje foi de 55% da cidade em casa. Todo o resto da população estava na rua, estava na rua porque precisava sair de casa para poder colocar comida na mesa, porque foi assim que o governo as colocou ao não garantir auxílio emergencial e não a garantir nenhum tipo de assistência para a população mais vulnerável. Não é à toa que é principalmente nas periferias em que o Covid-19 mais atinge a população. Não é à toa que é nas periferias que a população palestana mais tem morrido em função da contaminação pelo Covid-19. Então, hoje foi um estopim, foi uma panela de pressão que estava fervilhando já nas últimas semanas e que hoje teve uma manifestação à altura. E o que a gente vê de reação dos bolsominions, dos fascistas, raivosos, mentirosos, autoritários, espalhando cada vez mais mentiras e fake news nas redes sociais depois da manifestação, é um grande sinal de que sentiram que a população brasileira, apoiada nas redes sociais, aqueles que estavam na rua, mas também apoiados nas redes sociais, estão dispostos também a não recuar nem um centímetro da luta antifascistas. Eles estão dispostos a ir até o fim porque não param com os argumentos autoritários, não param com as ameaças, dizem que vão fechar o Supremo, fechar o Congresso, a volta do AI-5, fazem chacota nas redes sociais com símbolos nazistas, mas hoje também foi o dia de começar a dizer que nós também não vamos recuar nem um centímetro e que também nós vamos até o fim e que nós sabemos do que se trata esse projeto fascista que eles têm para o país e nós não vamos tolerar nem aceitar de cabeça baixa esse projeto fascista que eles querem implementar no Brasil. Por isso, as torcidas organizadas de São Paulo tiveram a iniciativa de ir hoje para a paulista, não porque querem o fim do isolamento social, mas porque o Estado nunca lhes deu o direito de ter o isolamento social, nunca lhes deu o direito de poder não morrer de vírus e também não morrer de fome. E isso aliado, evidentemente, ao estímulo por parte das manifestações antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que estão já há quatro, cinco dias tomando conta das ruas justamente pelo assassinato do George Floyd, que, como eu disse, não é um fato isolado, também tem suas expressões nas periferias e favelas brasileiras, ao exemplo dos assassinatos que também aconteceram no Brasil nas últimas semanas. E, gente, eu acho que existe todo um debate, uma polêmica na sociedade brasileira de como responder a essa escalada autoritária. se vai ou não haver uma unidade democrática contra esses arrobos autoritários por parte do Bolsonaro e também por parte dos seus apoiadores, que estão nas instituições, mas também por essas milícias paramilitares que se reúnem no Congresso Nacional e que estão há semanas ocupando as ruas com ameaças gravíssimas à população. E não se trata somente de ameaças, houve também agressões, efetivamente. Vocês se lembram quando aquelas mulheres enfermeiras estavam em frente ao Planalto fazendo uma homenagem a outros trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão morrendo na linha de frente para enfrentar o Covid-19? Elas foram agredidas por bolsonaristas. Jornalistas foram agredidos em manifestações e também deixaram de fazer a cobertura da coletiva de imprensa do Bolsonaro em frente também ao Palácio do Planalto porque estão sendo agredidos verbal e fisicamente. Então, nós estamos não só num contexto de ameaças verbais, mas o perigo se torna efetivo à medida em que eles avançam e não tem nenhum tipo de resposta em que possam recuar. Por isso, esse debate sobre uma unidade ampla para conter o fascismo ele é tão importante. E eu disse hoje mais cedo numa entrevista na Jovem Pan e vou repetir para vocês, acho que falta as nossas instituições em especial algumas lideranças políticas responderem mais à altura da ameaça que são feitas. Não dá para, por exemplo, na mesma semana em que o Bolsonaro organiza uma manifestação em que as pessoas dizem que vão fechar o Congresso Nacional ter um discurso por parte do presidente, senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados que fala em pactuação ou em pacificação ou que ele vai seguir com a naturalidade dos trabalhos que estão se desenvolvendo na Câmara de Deputados porque simplesmente não há uma normalidade democrática no país. Hoje há mais de 30 pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Eu, inclusive, assinei dois deles, né? Um lá no dia 18 de março e outro junto com várias outras organizações, lideranças e partidos políticos. Quando nós vamos ter uma sinalização de que esse pedido vá adiante? Isso vale para o presidente Rodrigo Maia, mas vale também para as lideranças dos demais partidos políticos brasileiros que, inclusive, tem muitos deles em seu DNA uma parcela de responsabilidade e de contribuição na luta pela redemocratização do país. Com todas as diferenças que tem com os partidos socialistas, com os partidos de esquerda, foi possível num momento gravíssimo do país em que tivesse essa unidade de ação necessária para conter o avanço do fascismo, né? Do avanço autoritário no Brasil. Agora é necessário que todas essas lideranças, esses partidos se levantem e dêem uma resposta à altura. Mas também é necessário, aí é da nossa parte, compreender que esse caldeirão que o país se encontra tem a ver com ameaças às liberdades democráticas, mas tem a ver também com as condições de vida do povo. As pessoas efetivamente estão perdendo renda, estão perdendo os seus empregos, estão morrendo de fome e não fossem as campanhas de solidariedade ativa que, inclusive, muitos movimentos sociais e muitas lideranças nas favelas estão organizando, as pessoas estariam numa situação ainda mais dramática. Por isso que sempre respondo, estou disposta e vou fazer a unidade de ação com quem estiver disposto a acerrar fileiras contra o avanço do autoritarismo no Brasil. Mas nunca, jamais, que isso me impeça de levantar as minhas bandeiras, de quais são as bandeiras que eu defendo na sociedade. E há muito, muito espaço para que a gente defenda as nossas bandeiras, o nosso programa, o nosso programa radicalmente oposto a esse de massacre que o Paulo Guedes e o Bolsonaro implementam no Brasil, quando não garantem renda básica, quando garantem um trilhão e duzentos bilhões para os banqueiros de largada no início da crise e até hoje tem milhões de pessoas sem conseguir ter acesso a seiscentos reais que lhes é de direito, essa agenda de entrega do nosso patrimônio público, essa agenda que quer massacrar os servidores, principalmente aqueles que estão na linha de frente, inclusive combater na Covid-19 essa agenda que não nos serve porque retira direitos, gera o desemprego e reduz a renda da população no momento em que a população mais precisa de ajuda e que também destroçou os últimos anos e é por isso que está em uma situação tão caótica hoje de superlotação, de não encontrarmos vagas, das pessoas muitas vezes morrerem depois de conseguirem o tratamento, mas muitas vezes morrerem antes mesmo de serem atendidas por não ter vaga nos hospitais públicos e até hoje, mesmo apesar da nossa luta para a implementação de uma fila única, ou seja, que as vagas dos leitos dos hospitais privados também sejam disponibilizados para atender a população, até hoje, essa reivindicação tão essencial que já foi implementada em outros países do mundo, ainda não foi atendida aqui no Brasil. Então, nós ouvimos muito algumas pessoas, mas principalmente, né, os fascistas que ficaram revoltados e muito preocupados com o impacto que as manifestações tiveram hoje, com o nível de articulação e de repercussão que gerou nas redes sociais, justamente por essa sensação, né, de que hoje, a partir de hoje, existe uma reação à altura, a tudo que o Bolsonaro vem de maneira inescrupulosa, implementando no Brasil nos últimos dias. Então, eles querem tentar criminalizar as manifestações e aqui é preciso ser dito. A polícia militar do estado de São Paulo tem grande responsabilidade por essa tentativa de criminalização do movimento antifascista, que é um grande contrassenso. São pessoas que estavam gritando a palavra de ordem democracia, que pediam a democracia justamente porque estão preocupadas ao limite que o nosso país está chegando. Só que, na manifestação, a polícia militar do senhor João Dória escolheu um lado e as cenas estão aí para quem quiser ver, inclusive, quem está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube, nós estamos transmitindo algumas dessas cenas. De um lado, uma manifestação que pedia a democracia, de outro lado, uma manifestação fascista, com símbolos nazistas, inclusive, fazendo elogios à ditadura militar, fazendo elogios ao AISIN, que qual foi o lado que a polícia militar do estado de São Paulo escolheu? Escolheu bater nos manifestantes que estavam pedindo democracia. E, sobre isso, o senhor coronel Camilo, que comanda a polícia militar, mas também o governador senhor João Dória, tem extrema responsabilidade, porque, em um contexto limite e crítico que se encontra o Brasil, não é possível que esses, que em alguns momentos dizem que estão preocupados com o autoritarismo no Brasil, na prática, efetivamente, permitem o avanço e o conforto dos fascistas na rua, enquanto vão para cima da torcida organizada que está, como eu disse para vocês, amíngua por parte do estado, por não lhes garantir condições de ficar em isolamento social e ter condição de enfrentar essa pandemia com a sua saúde preservada, sem que percam a sua vida, sem que percam o seu emprego e sem que percam a sua renda. Por isso, gente, também me perguntaram hoje mais cedo na Jovem Pan se eu acho que, se eu tenho alguma previsão, né, sobre como vão ser as próximas semanas, se o movimento vai ter algum recuo, disse que não há motivo, na verdade, para haver nenhum tipo de recuo da parte do movimento antifascista e, infelizmente, por enquanto, eu não vejo os fascistas recuando, justamente porque eles estavam muito livres, leves e soltos nas ruas e também, infelizmente, algumas vezes nas instituições, defendendo essas posições absurdas, mas o dia de hoje foi um recado muito, muito claro para eles, de que também nós não vamos recuar em nenhum centímetro na defesa das nossas ideias e na defesa das nossas liberdades democráticas. Por isso, sem dúvida, o dia de hoje é um dia de inflexão e eu acho que ainda muita água vai rolar no nosso país e é muito importante que ouvir declarações e apoios de uma maneira ampla de artistas, intelectuais, personalidades nas redes sociais que também estão compreendendo a gravidade do momento que a gente está e estão dispostas e se colocam do lado dessa população que está cansada e que está no seu limite e que não está disposta mais a pagar com a sua vida e com a sua liberdade e assistir calada a um governo tão inescrupuloso, autoritário, antipobre e antipovo que é o governo Bolsonaro. Por isso, inclusive aqui, agora no Facebook, está com algumas imagens de que o Bolsonaro esteve presente, montado num cavalo, de certo, mais uma vez, rindo e comemorando as quase 30 mil mortes que infelizmente o Brasil se encontra hoje por conta da Covid-19. Por isso, nunca, nunca confundam a agressividade daquele que reage à agressividade e ao autoritarismo do Estado e do poder que hoje se instituiu no Brasil. Estão aqui dizendo, nós somos 70%, e eu acredito que nós seremos cada vez mais, viu, gente, as pesquisas que foram feitas e divulgadas nos últimos dias sobre a aprovação do Bolsonaro mostra que ele está cada dia mais isolado, que setores que antes o apoiavam, agora o reprovo, e que setores que estavam ali naquele grupo meio termo, que nem apoia e nem reprova, agora também passaram a reprovar. Claro, chega, dependendo da pesquisa, até quase 30%, mas em algumas delas, inclusive, existe só 20 e poucos por cento de aprovação e do ponto de vista das instituições, das figuras, de uma articulação social, a gente já vê algum nível de isolamento do Bolsonaro, mas à medida em que ele se isola, ele radicaliza no discurso, é por isso que a gente também deve seguir defendendo as nossas posições e não recuando no enfrentamento mais direto ao Bolsonaro, porque ele não vai parar, não é porque ele está se isolando, não é porque aumenta a reprovação, que ele vai se sentir acuado, acho que na verdade quanto mais ele se isola, mais ele endurece no seu autoritarismo, foi assim desde então, principalmente se aproveitando do contexto da pandemia em que a população está mais fragilizada, agora é a hora de dizer que nós não vamos mais admitir esse autoritarismo e que nós vamos responder à altura a cada vida que foi perdida no Brasil em função da irresponsabilidade do Bolsonaro nessa pandemia do coronavírus, a cada jovem negro que morre e que é agredido pelas polícias, estimulados pelo discurso autoritário do Bolsonaro nas periferias do Brasil, nós vamos responder, gritar à altura e não deixar que nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhuma companheira tome no caminho e nós não vamos assistir incrédulos ou quietos o que esses fascistas estão fazendo nas ruas do Brasil, nas redes sociais, com essa máquina criminosa de fake news, de perseguir adversários, acabar com a reputação de adversários, nós não vamos mais permitir que esse método se crie e se perpetue no nosso país, por isso a nossa necessária reação à altura a tudo que eles vêm fazendo. Bom, gente, é isso por hoje, eu quero agradecer demais aos comentários de força, de, enfim, com bastante expectativa sobre os próximos dias e concluir dizendo que é muito importante a nossa pressão para que demais lideranças se posicionem à altura para paralisar de vez o Bolsonaro, sabendo que ele não vai parar sozinho, principalmente senhor Rodrigo Maia na Câmara de Deputados, senhor Davi Alcolumbre, que é chefe do Congresso Nacional, também não permitir que exista uma pressão que faz com que os ministros do STF recuam em diante das medidas que eles estão tomando para tentar identificar essa quadrilha bolsonarista que organiza fake news nas redes sociais. Vamos todos seguir unificados até derrotar essa corja fascista no nosso país. É isso, gente. Muito obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos nessa luta antifascista e em defesa do povo brasileiro para que ninguém mais morra de fome, ninguém mais morra de vírus, porque morrer de medo a gente já mostrou que não vai. Valeu. Um beijo.